E por lembranças Teus laureis extraordinários De bravura e de pujança Nos esportes tua história É orgulho a que faz jus Este símbolo de glória É teu nome, Santa Cruz Uma voz que a mãe canta É a voz das multidões Santa Cruz, querido Santa Campeão dos campeões Uma voz que a mãe canta É a voz das multidões Santa Cruz, querido Santa Campeão dos campeões Essa multidão tamanha Gente pobre que te aclama Lembra o ouro que se afanga Nos cascários e na lama Esse ouro é sangue, é vida É delírio, raça e amor A bandeira tão querida A bandeira tricolor Uma voz que a mãe canta É a voz das multidões Santa Cruz, querido Santa Campeão dos campeões Uma voz que a mãe canta Uma voz que a mãe canta É a voz das multidões Santa Cruz, querido Santa Campeão dos campeões Uma voz que a mãe canta milagre Ensinais Montam Com Paula O que é isso?